fala aí rapaziada beleza meus amigos e aí galera hoje vai tomar um dia de controle aqui também lançada aberta já estamos aí a mais de hora correnta esse cachorro aqui agora de um toque acompanhar ele é da mata em cima de uma sumida e agora a documentação nossa venceu tudo não consegui renovar a maioria temos só essa da propriedade que só está válida estamos tentando gravar um vídeo pra vocês aí turma galera que não foi inscrito e aí dona moralzinha pra nós dessa cantinha aqui nesse cantinho que eu ia se inscrevendo aí na moral pra nós valeu e desculpa a gente tá sumido nos vídeos aqui a gente tá podendo caçar a documentação nossa tá tá vencida tô só com uma fazendo para conseguir renovar é isso aí galera qualquer coisa vocês aí a gente tá chegando os cachorros e aí a e aí O que é isso? aqui embaixo aqui ó aí galera igual deu certo o porcão lá você tá louco em olha o tamanho da criança olha o tamanho da criança o tamanho da presa do bicho você tá louco hein olha o tamanho da presa dele ele passou por mim lá embaixo ali ó o dedo é um tiro dois tiros tentei dar uma bunda dele na costela e ele correu pra cá os cachorros pegou ele aqui ó já tava aqui deitado tá é isso aí galera nós arrancamos aqui da moto eu volto falar pra vocês mais aí aí galera tô aqui agora na qual os cachorros também tá um bom cachação ali galera eu achei que tá filmando o próprio não consegui filmar pra vocês é desculpa os amigos aí eu ligo e é desligou quando achei tava ligando e ela desligar já ligava quando eu tava sentar de ligando aí eu não consegui filmar o portão e ele saiu para mim correndo dele no disparo e agora nos meio deu e feito um segundo disparo é longe já pegar uma menina bunda não sei se acertei ainda chegou mais ou menos uns 10 metros aqui na frente e já tava tombado e eu só acabei de finalizar eu o cachorro pegou pra cima de novo tentando fazer um cerco e ver se consigo filmar para vocês e agora dá certo achei que eu filmar pra mim os primeiros disparos com a gopro mas a neca é esse galera não acompanhou até agora já deixando lá aqui então vai me ajudando vai compartilhar no vídeo aí vai ajudar nós aí mas também sumir agora a documentação é difícil fazer e a gente acaba ficando desincentivado de gravar ela foi desincentivado de gravar ele não tá tendo resultado eu tenho que fazer tudo eu que grava eu acredito fazer tudo aí fica cansativo chegou às três horas da manhã editando vídeo pra acabar o youtube não entrega acaba não eu tenho alcance o vídeo que vai ter o alcance exumente restrição no meu vídeo então aí dando a força eu vou te ver que as coisas lá vai tá difícil galera falar de papo fiado com vocês aqui e vou tentar chamar os cachorros valeu pois é galerinha vou falar mais baixo aqui vou tentar vocês também aqui é vídeo nosso membro da tcp já vale já vai lá 9 milímetros lá cascavel o youtube já meteu restrição aqui o vídeo não tá entregando aqui aqui também tem restrição o vídeo nosso aqui tudo tem que passar por vistoria deles mesmo assim tô restringindo o vídeo vai para a vistoria quando ele leva ao ar eles restringem muitas vezes canteias da bloqueia então tá ficando difícil gravar o sofrimento da porra para fazer um vídeo que você está vendo aqui que a gente tem que enfrentar muitas vezes vai acontecer o companheiro nosso lá no vídeo tá aqui no canal vocês viu aí a gente atacado corre se perder a vida machucado depois eles pegar seu vídeo e boicotar e aí fica difícil boa lambeão esse cachorro começou dentro de um toque aqui né tenta enxergar ali não tá ouço dentro de um brejo só brejo menino galera o alto vai até meio baixo aí porque eu não posso conversar muito alto e lá eu não sei se eu para descer aqui não não espanta e você tá louco em 19 correndo e bico do suor já Já tolei no breve duas vezes Mas essa é a vida, né Tom? Galera, já saí pra gravar pra vocês três vezes Só que aí Como eu gravo Às vezes não sai nada, não acha nada Acabo não postando Às vezes também A gente demora pra postar um vídeo pra vocês É pra um conteúdo bacana Então é que realmente vale a pena você assistir Porque Não adianta nada Se eu correr dentro do mato, não achar nada, né Ninguém vai querer ver isso, certo? Então Vou estar postando um vídeo de vez em quando Ver se eu consigo Ajeitar o resto dos meus documentos Ver se compensa Vou cair isso pra frente, esse canal pra frente, né Até no momento Já tá aí com um ano de canal Não estamos tendo assim aqui o retorno que a gente precisava, né Eu não falo em dinheiro Se tem aqui, lá não dá nada Deixaria que as paga ali Não dá nem pra comprar a munição Mas é retorno assim dos companheiros, sabe? Então é isso aí, galera Vou ver se eu chego nos cachorros Nem filmar pra vocês de novo Não consegui filmar a primeira vez Eu só filmo a segunda Então até breve aí É, galera, chego nos cachorros aqui Não vi nada não Ó Dando toque aqui Olha aí pra vocês aí, galera Esse coqueirinho que bonito Olha o pé dele ali Beleza Tô no pé do rubinho aqui Natureza aí, galera Tanto que é bonito, né Será que o coqueirinho que é esse? Coloca, sei lá Coqueira E desse coqueirinho que Bom, situação do menino Eita, Deus, hein? Fala aí, galera Deixa eu atualizar vocês aqui da caçadinha nossa Pega mais, também Olha a gente no gosto que nós deu hoje Pegou hoje Dá uma volta por cima Olha, tá uma desse ferimento aqui Tá com ferimento Tá aqui Vou dar uma verificada, ver se não foi tiro Tem uma cicatriz aqui Consegue mostrar aí Esse espelado Outro aqui Afundadão aqui Vamos estar levantando ele lá No guinho Acho que eu mostrei direitinho Que tiver em pé Olha a ideia na espelha dele Que estão Tamainzinho da peso do malandro Perto da faca Tamanho da lâmina da faquinha Bora medir aqui Ela é quase Nove centímetros e meio Foca lá no Nove e meio E aí É mole? Então é isso aí Vamos dar uma levantada E pôr na volta O que vocês mais aí Aí galera Tamainzinho do bicho Eu pusei na balança E deu Cento e quarenta e oito quilos Vou deixar aqui no cantinho do vídeo Pra vocês verem o peso dela A foto Por isso que eu queria olhar Esse aqui Vou mostrar pra vocês Tá com a cicatriz aqui Nesse ponto Outro aqui Tá com a marca de disparo Eu acho que é disparo Vou averiguar Aqui na nuca Esse aqui não foi a gente Já tava Tá até bicho lá já O disparo que eu efetuei nele Foi um aqui no pescoço Que furou a orelha Pegou no pescoço E um mais ou menos Nessa região aqui assim A câmera também é próxima Mas porém Tem mais marca nele Que que não foi a gente Esse lá de cá Tá bem afundadão aqui Sem fontes de doze Nós vamos tá averiguando Mostrando pra vocês E onde mais que eu vi A marca nele Acho que é esse aí Na nuca Esse aqui da nuca Nós queremos dar uma averiguada Aí nós vamos tá Descoriando ele aqui Se nós achar o projeto Nós mostro pra vocês de novo Valeu Então bora trabalhar Tchau 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 Tchau